O título do SESB não foi ao acaso. Esses tetas, esses patamares de produtividade, eles têm uma origem de um trabalho que vem a uma longa data e são os frutos que a gente colhe hoje. Como a gente sabe, a Basf não lança algum produto em vão, né? E os produtos novos que ela traz, a gente sempre direciona eles para as áreas do SESB. E eles estão tendo sempre um plus a mais aí no controle de pragas e doenças. E eu acredito nos produtos da Basf. A cadeia do agronegócio como um todo é movida a desafios. E o maior desafio vai ser produzir alimentos para o mundo. É uma satisfação enorme, é muito gratificante. Me sinto muito orgulhoso em ser agricultor. Porque eu não vejo uma satisfação maior do que produzir alimentos para o mundo. E o maior desafio vai ser produzir alimentos para o mundo. E o maior desafio vai ser produzir alimentos para o mundo. E o maior desafio vai ser produzir melhor do que produzir alimentos para o mundo. O que é isso?